Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E a resenha de hoje, gente, é desse livro aqui, que é um livro, sim, muito bacana e muito especial para todos os nossos valadareses. O livro é Lantejoulas ao Vento. Gente, vou colocar a capinha aqui do lado. Lantejoulas ao Vento, auge e decadência do carnaval de Rovalador Valadares, da Zana Ferreira. Então, gente, é isso mesmo. Para quem não acredita, Valadares já teve carnaval, de carnaval, de ter carro alegórico, de ter bloco, de ter fantasia, de ter escola de samba. Vocês têm noção disso? Eu não consegui acreditar quando me falaram. Eu falei, jura? A própria foto da capa do livro, gente, é a foto da Vida de Minas Gerais arrumada. E você fala assim, meu Deus, realmente, eu tenho isso tudo aqui. Esse livro, gente, é da Valadares, Zana Ferreira. Aqui tem até uma fotinha dela também, que é a Zana, na verdade, se chama Ana Luíza. Zana é um apelido, que eu até estive com ela, ela me contou. Foi uma mistura que tinha muitas Anas na sala e ela acabou virando Zana, por ser Ana Luíza. E ela é jornalista e também ela é mestre em história, cadê? História social. Aí, o que que acontece? Esse livro, ele, na verdade, foi fruto do CC dela, se não me engano, jornalismo. E no mestrado, ela fez algumas alterações, transformou ele em livro. E aí que ficou o desafio, pra mim, pelo menos, de ler esse livro, que eu pensei assim, tá, gente, o livro fala de história. Independente se é história da cidade ou não, eu preciso confessar. Eu não sou chegada em história. Não, sempre tinha, uma das matérias que eu tinha mais dificuldade na escola era história e geografia. Então, assim, eu falei, gente, o negócio era um TCC, virou um livro, falando de história. Será que eu vou gostar? Eis que a gente tá aqui pra pagar a língua, né, pra poder sobreviver. Porque é o seguinte, o livro ficou muito legal, muito legal mesmo, tem um marcador aqui. O livro ficou muito bom, porque no final, ela já foi criando assim, da metade pra frente, eu já comecei a ficar com aquela expectativa, tá, como que vai ser o próximo ano? Não, assim, o próximo ano, que ela vai contando os casos das pessoas e como que foi acontecendo a questão da política, que os prefeitos sempre prometiam mais investimento, mas todo mundo não era desculpa, era um motivo, não sei o quê. Então, assim, ela conseguiu dar esse tom bacana de livro, não ficou com cara de trabalho acadêmico, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer, porque o livro ficou muito divertido. E é um livro curtinho, aqui a gente tem um dedicatório todo especial, porque sou dessas. E eu achei legal também, gente, o jeito que ela dividiu no sumário aqui. Aqui no layout, assim, não tem um layout comum mesmo, mas eu falo assim, ela dividiu os capítulos em blocos, então, ela colocou o sábado, o domingo, a segunda, a terça-feira gorda e a quarta-feira de cinzas. Então, assim, eu achei muito legal como que ela foi dividindo, como que ela conseguiu ter essa visão de pegar todo... Porque, por exemplo, o livro chama Auge e Decadência do Carnaval, então ela pegou toda a história e colocou nos dias do carnaval. Então, assim, foi vendo que fez sentido a divisão, sabe? Eu achei muito legal a forma como ela fez essa divisão, eu gostei muito. Então, assim, daqui eu já dei uma animada, né? E aí ela começa a introdução e vai passando, gente, a história. Aqui no meio tem algumas fotinhas, que bem possivelmente eu não vou subir colocar direito, vou tentar. Mas também as fotos são muito pequenas, aqui pelo vídeo não dá pra ver direito mesmo, não. Mas tem umas fotos que você fala assim, realmente, gente, olha o carnaval de carros, alegórofos, legal demais. Muito legal mesmo, fala também da época da... Quanto o processo todo. Então, assim, ó, tem bastante foto aqui no meio. E olha só, que por exemplo que parece, apesar de ser um livro de história, teve alguns trechos que eu ainda fiz umas marcações, porque eu achei tão bacana, assim, as falas de algumas pessoas que ela... que ela foi passando de... das pesquisas dela, né? Porque ela contou que ela fez as pesquisas, vocês não imaginam, ela foi no arquivo do Diário do Judoce pra poder pesquisar esse reportagem da época, buscando pessoas, informações e dados, histórias, pra poder conseguir montar esse livro. Então, assim, o projeto todo é muito legal. E aí, o que que eu te digo é que... O livro, inclusive, mostra que o carnaval... Eu não tinha noção que tinha ido até, mais ou menos, quando eu era bebezinha, eu ainda tinha o restinho do carnaval, sabe? Eu pensei que ela tinha acabado bem antes disso, no meu placento. Aqui também ela tem a lista das escolas de samba, cada nome, assim, engraçadamente, bate-papo, vambas das princesas, milionários do ritmo, achei essa melhor. Unidos da Patota, acho que é Patota mesmo que fala, né? Bafo de Bode, Unidos do Moro, ixi, tem os nomes aqui das escolas, e tem os blocos também, muito, muito, muito legal ver o livro. Eu acho que é um tipo de livro, gente, que lá na Biblioteca Pública tem, vende na leitura, e, se não me engano, todas as escolas públicas de Valadares, se não me engano, ela falou que fez doação. Então, assim, é um tipo de livro que não tem discurso pra não ler. Eu acho que todo Valadares tinha que ler pra conhecer um pouco mais das histórias, sabe? Porque conta muita coisa que tá registrado de uma forma, ela pegou um monte de informação que estava, assim, perdida, aleatória, em forma de casos mesmo, que talvez o avô contasse pro neto, mais do que tava no jornal, então ela conseguiu juntar isso tudo num formato histórico. Então, assim, até então a gente não tinha isso. Se eu fosse falar do Carnaval Valadares, era... era vento, né? E, assim, falando em vento, gente, eu achei o nome muito massa, o Lanta de Jogos ao Vento. Eu acho, assim, que ela conseguiu... É o que eu tô falando, ela conseguiu colocar, transformar tudo em livro mesmo e não em trabalho, porque o Lanta de Jogos ao Vento, eu acho que diz tanto sobre o processo mesmo que quando tá alegre, que tá pra cima, e ao mesmo tempo, o Alvento, no sentido de que passou e tal, ficou top de linha esse livro. Sério mesmo, gente. Toda a Valadares tinha que ler. Então, é isso, gente. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre o livro. Aqui ele... Deixa eu ver. É, acabou. Acabou mesmo. É isso aí. Valadares, vocês, por favor, leiam, porque a gente precisa conhecer mais a nossa história e valorizar o trabalho também tão bacana que a Zana fez. Beleza? Então, gente, se você gostou do conteúdo desse vídeo e ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Se você gostou também, deixa um like pra ajudar na divulgação do vídeo. e um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Obrigado.